Vocês ficam aí, ó, vocês são tudo aviões, mas ficam se tratando como se fossem esses carros, tá vendo assim, ó? Esses de bagagem, que ficam sempre aqui e sempre rodeando os outros aviões, mas não decolam. Vocês são aviões. Precisa voar, velho. Pegar e voar. Se trate como um, dê essa prioridade pra você e você vai ver tudo mudar.